Como é que você faz para reduzir o tamanho de um conjunto de vídeos em lote, uns 5, 10, 15, 20 por vez, todos de uma vez só, bom, enfim, isso aqui é um software que eu já conhecia há certo tempo, é o Handbrake, mas esse processo de fazer tudo em lote, eu precisei fazer ontem, enfim, me enrolei um bocado, perguntei para um amigo meu que trabalha com edição de vídeo e ele me passou aqui, enfim, vou fazer aqui o processo, vou aproveitar e gravar e te passar aí, bem fácil, tem uma pasta aqui chamada Penedo, eu voltei de viagem há pouco tempo, fui coletar material para um canal que eu tenho e voltei com uns 20 vídeos aqui, fazer isso aqui no Premiere até eu consigo, mas um a um seria coisa de louco, não tem condição de fazer isso, então eu falei, cara, de repente o Handbrake faz isso, então como é que faz? Com o Handbrake instalado, você vem aqui em Source, vem aqui em File, não, em Folder, que é a pasta, e você vai escolher essa pasta que estão esses vídeos aí, pode ser quanto for, tá? Penedo aqui, escolhi a pasta, seleciona, ele vai dar uma escaneada, que tem 22 vídeos aí dentro, pronto, opa, ele está escaneando de novo, ah tá, é o title, é o título, enfim, ele faz algum processo de scanning, Scanning rápido aqui, é só esperando acabar esse processo, pode ser que demore um pouquinho, dependendo da máquina, aqui já está demorando, aqui é um i5 com 8 GB, se a sua máquina tiver um pouquinho menos de CPU, vai demorar mais ainda, vou dar um pause aqui enquanto acaba, Prontinho, voltei, levou mais ou menos uns, bota um minuto, vai, um minuto e pouco, e aí, o que que aconteceu? Ele apareceu aqui, ó, Ready, pronto, e agora, tem que vir aqui, nesse botão aqui, Edit Query, E clica em adicionar tudo, hum, deixa eu ver se agora eu esqueci, peguei esse processo ontem, acho que é tudo, vai, beleza, adiciona tudo, esse é tudo, é tudo, porque é tudo, é todos os vídeos que tem nessa pasta aqui, e aí, prontinho, tá? Aí, o que que ele vai fazer? Nesse destination aqui, ó, você pode clicar em Browse, procurar, e mandar ele exportar esses vídeos, lá pra esse local que você vai fazer aqui, então aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar cada vídeo, cada vídeo que eu tenho nessa pasta chamada Penedo, e vai botar um, alguma coisa no final, o vídeo vai ficar bem menor, tá? Ontem, eu consegui fazer isso, assim, tinha vídeos com 300 megas, e ficou com, sei lá, com 40, com 30, vai, e ficou exatamente a mesma qualidade, deu pra ver e ouvir de boa, então, pronto, feito isso, só clicar em Start aqui, e agora, é cruzar o dedinho e esperar, vai demorar um bocado, tá? Ainda mais que no meu caso, que são, aqui ó, Pending Jobs, trabalhos pendentes, são 21 aqui, tem 21 vídeos pra ele fazer isso, mas, a vantagem é que ele vai fazer tudo em lote, esse já percebeu, ó, já vou parar o vídeo por aqui, não vou esperar acabar, Mas, você já percebeu que ele vai jogar tudo pra cá, ó, o vídeo 1, o vídeo 2, aqui ó, olha o sufixo que ele bota no final, ele pega o nome do meu vídeo, e aí, no final, ele bota, tracinho 1, então, deixa eu só abrir aqui a pasta original, ele vai pegar esse texto aqui, ó, esse título aqui, é, tracinho 1, no final, esse aqui, chegando em Penedo de carro, tracinho 1, vai ser, aqui ó, tá com 1 GB esse vídeo, é muita, é muito grande, isso aqui, pra subir pro YouTube, vai ser uma, uma, uma peleja aqui, Então, eu calculo que aqui ele vai puxar pra uns 150, 200 MB, mantendo a mesma qualidade, vai dar pra ver e ouvir de boa, tá bom? Então é isso, então, mais um vídeo, mais um vídeo rápido aí, pra explicar como é que você consegue fazer, é, redução de, 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 de tamanho, de peso de vídeo em lote, não mais uma, você vai fazer de, pra 5, pra 10, pra 50, e é isso aí, tá bom? Abraço, e até o próximo vídeo.